Número de vítimas na Serra Lioa sobe para perto de 400. As equipas de resgate descobriram aproximadamente 400 corpos até agora num deslizamento de terras nos arredores de Freetown, na capital do país. As buscas continuam e, segundo as autoridades, este número pode vir ainda a aumentar. John James é o diretor de comunicação da Unicef na Serra Lioa. Uma parte inteira da colina desabou, levando casas e famílias atrás, havia de centenas de corpos na lama. A contaminação é um problema, o país já enfrentou uma epidemia de cólera no passado. Estamos a tentar fornecer água potável e cuidar das crianças que podem ser mais vulneráveis. As chuvas continuam, o que dificulta o trabalho das equipas de resgate. Confrontados com a situação alarmante, vários países e organizações internacionais já anunciaram que vão enviar ajuda para este país africano com 7 milhões de pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.